Móvel, é o seguinte, nós todos vamos deixar o celular em um monte de estratégia aqui, e vamos sair daqui. Vamos deixar o celular pegar todas as imagens. Todo mundo, como você pode ver, está dentro do livro, do Matheus, do Noel, e você vai precisar na janela. Galera, começando mais um vídeo Dessa vez a gente colocou o celular Nesse ponto estratégico O Tupéu está ali, Gabriel está lá, Matheus está lá O Léo está aqui E a menina, a gente viu ela aqui E a gente deixou o celular aqui Para ver se pega alguma coisa que ela vai fazer aqui Vocês pedem para me colocar câmera Câmera é muito difícil de instalar Então a gente optou por esse celular aqui Mas a gente já volta aí Vou cortar esse vídeo, provavelmente vai demorar pra caramba A gente vai sair Vamos comer, então? Vamos comer, deixa a gente ir até ali Tem uma hora de gravação, uma hora e pouco Então vamos ver o que vai dar, galera E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto